Bem-vindos aos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e vocês me pediram muito pra eu analisar, reagir ao vídeo de 121 kills, que seria o recorde do Warzone recentemente. Saiu um vídeo de 138 kills do Vickstar e dos seus companheiros, no qual o próprio Vickstar falou, olha, tinham vídeos de 121 kills aí circulando, eu e meus amigos nós testamos e nós tentamos todos os dias bater esse recorde e a gente achou que o recorde de 121 kills era uma grande sacanagem, porque vocês sabem, eu já fiz vídeos sobre isso, o editor vai colocar o card aqui em cima, no Warzone existe um matchmaking baseado em habilidade, então, se você tem um KD de 6, você vai ser colocado em lobbies com contas e jogadores um pouco mais fortes, se você é um iniciante e tem status, vamos dizer, abaixo da média na sua conta, você tem uma chance pequena de cair contra jogadores profissionais. O que aquela turma dos recordes de 121 fez foi pegar contas novas e até contas Smurf, né, com os status altamente prejudicados pra cair em lobbies mais fracos e poder destruir todo mundo que tava jogando. Então, aquela, realmente muita gente da comunidade contestou, deixa nos comentários aí se você acha que esse recorde vale. Não existe um Guinness Book pro Warzone, então, tudo que a pessoa faz e chama de recorde, a meu ver, tá valendo, né. Então, esse jogo de 138 kills aqui do Vickstar e dos parceiros dele são muito interessantes. Bom, a princípio, são coisas aqui que eu notei, que eu anotei, né, enquanto eu passava aqui pelo começo do vídeo, eu assisti aqui 13 minutos, eu acho que os 13 minutos finais são mais interessantes. Então, o loadout dele, ele usa MP7, MP5, ele usa grau com empunhadura de comando e ele usa AX50 com todos os attachments de velocidade de mira e mãos leves e ele usa M4 sem coronha. Neste jogo, ele tá jogando de MP5 e grau com empunhadura de comando. Por que eu tô falando só um dos attachments? Geralmente, no Warzone, você tem supressor monolítico, cano estendido, lente, carregador estendido e aí você tem um attachment que sobra, né. Na grau, você tem dois, porque ele tá usando mira de ferro, então ele tá usando coronha e empunhadura de comando, enfim. Então, vamos dar uma olhada aqui, a partir desse momento, de como foi o jogo deles. São extremamente concentrados, vocês podem ver que, realmente, a grau com empunhadura de comando, ela perde parte da velocidade de movimento, que é característica da arma, mas o recuo dela é praticamente negligenciável, ela vira um laser de longe, é realmente uma boa opção pra trocas a longa distância. Veja que o esquadrão dele fica separado, eles fazem um split de dois em dois, no começo da partida, se vocês assistirem desde o primeiro minuto, eles se dividem em dois e dois, em lados diferentes do mapa, é claro, pra cobrir uma distância maior e pegar mais jogadores. Além disso, eles trabalham com caçadas o tempo inteiro, expiram uma caçada, o parceiro vai lá e pega outra. E outros parceiros perto de loja, sempre utilizando o Wave. Então, tentando pegar o máximo possível. Ogro, como é que é possível você ter 138 kills numa partida se só tem 150 jogadores? Nós temos 150 jogadores, mas nós temos os respawns feitos através do Golag e nós temos os respawns feitos através da compra na loja. A música que tá rolando no vídeo não é música que o editor colocou, é música do vídeo mesmo do Vixar, então não tem como remover. Vai ficar no fundo aí, nós estamos escutando a comunicação dos jogadores. E só nesse trecho aqui de dois minutos, ele matou seis jogadores. Em volta da loja, aqui vem um carro, sempre com a grau, ó. Conseguiu derrubar e derrubou muito bem o... Nossa, velho, o motorista. O cara já fez 20 kills, se eu não me engano, ele terminou essa partida com 35. Então ele tá falando, ó, o negócio agora é a TV, que mostrou muita gente lá perto da loja ressuscitando, etc. E o squad inteiro, né, vocês veem que o esquadrão dele... Ele tá jogando solo praticamente, né? O esquadrão tá cobrindo distância no mapa. Cada um de um lado. E aí eles se comunicam. Tô indo pra... Tô indo pra Station, tá ligado? Aí a dupla dele tá perto, ó, que é o Pristan. Pristan é o roxo. E os dois outros estão a 300 metros de distância. O Célon e o Abese. E jogadores profissionais, né? Jogando com as contas principais. Ele ressaltou muito isso no começo do vídeo. Falando assim, ó, a gente não tá fazendo nenhuma... Nenhuma... Nenhum shenanigan, né? Nenhuma sacanagem, nenhuma... A gente tá com as contas principais, com dezenas de milhares de kills, com horas e horas no Warzone. Então a gente pegou um lobby forte. Não foi um lobby de principiantes. O que eu acho que dá muito mais crédito, né? A conquista desses caras. Vocês podem ver, velho, que eles são brabíssimos. São brabíssimos. Principalmente segurando o recuo dessa grau. É um recuo fácil de... De segurar, mas se você pega o alvo a grandes distâncias, que o alvo é bem pequenininho... Ele não erra um tiro, velho. Então... Bix tá excelente jogador. Parece que o inglês é do jeito que eles estão falando. Eu acho que eles são higianos, né? Ou do Oriente Médio, de alguma forma. Porque o sotaque no inglês deles... Olha só, velho. Olha isso. Vamos lá, queridos. Mas aí, aquela coisa também. Ah, caímos no lobby forte, mas... Porra! Esses caras aí são... Dois cones, né, velho? Não é possível. Se você pensar bem, os caras não tomaram um tiro aí, velho. Ele tomou um tiro. Ele não tomou um tiro até agora. Negócio estranho, velho. Né, o Pristana ali tá sem life. Beleza, tá sem colete. Mas o Vickstar não tomou um tiro até agora. Queria que meu Warzone fosse assim. Né, todo... Tô no costinha geral. Eles tão falando, ó. Nós precisamos de comprar o WayV. Comprar o WayV, tá perto da loja. Comprar o WayV. Nós temos 33 mil de dinheiro. Ó, tão falando ali, ó. Compraram, compraram, compraram de volta. Compraram os amigos, o que é perfeito. Eles querem que a galera se compre, né, pra ter mais gente pra matar. Deixa eles comprarem, deixa eles comprarem. Ó, eu tenho o WayV. Cê, cê, eu sou o meu amigo. Ó, vamos lá. Pegou a dúvida. Tem três, tem três atrás. Vá lá, vá lá, vá lá. Tem mais, dois mais, dois mais. Eu tô morto. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Putz, os amigos morreram no hospital. Os amigos morreram no hospital. Vamos ver. Sim, sim, orange. Por certeza. Nesse momento eles estão um pouco perdidos. Tô marcando no mapa pra onde ir, mas... Ok, tem dois aqui, tem três do outro lado. Quê? Tentou puxar um C4, não tinha. Aí você puxa só o controlinho e faz assim. Que é um negócio que eu também não sei a utilidade disso, né. Você não tem o C4 pra jogar e se você aperta o botão, você não tem que fazer nada, não tem. Você pega o controlinho, aperta e não explode nada. É legal ver a pressa deles, né. Realmente é algo que provavelmente eles estão treinando há semanas, como ele falou, né. Treinando e tentando as semanas. Ó, a diferença de UAV. Continua sem tomar um tiro, né, velho. Meu amigo. Olha, velho. Olha, velho. Estou jogando um lobby de bote, não é possível. Ah, eu tô falando merda? Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Isso tá estranho, velho. Pera aí, põe nos comentários aí. Eu tô sendo implicante? Eu tô sendo implicante? A gente tá assistindo desde que ele tinha 14 kills. Já foram 13 kills e ele não tomou uma bala. Nem ele, nem o parceiro dele. Os adversários não atiram. O que que tá rolando? Tudo bem, eles são rápidos, são precisos, tem comunicação. Eles estão se dividindo pra cobrir mais área. Vai ter um monte de gente no comentário falando assim. Você tá achando chato, Ogro? O cara é cabuloso. Recordista, mas... É fato, até agora eu não tomou um tiro. Ok. Foi surpresa aqui, tudo bem. Musiquinha de tensão. Musiquinha de tensão. Tem dois aí, beleza. Ah, velho. Cara. Isso é bote. Não é possível, velho. Sério. Sério, 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 sério Eu tô sendo trouxa de desconfiar desses caras? Que estranho, velho. Na moral. Tipo, os caras... Os caras não têm um sensor de batimento cardíaco. Os caras não têm um sensor de batimento cardíaco. Os caras não têm um AV. Os caras não escutam barulho de tiro, não escutam barulho de passo. Tudo bem, joga bem. Não tem dúvida disso. Mas se isso aqui não é um lobby fraco, você me desculpa. Olha só. Olha, velho. É um monte de ovelha. É um monte de vítima andando no lobby, velho. 20 kills. Ele não tomou uma bala. Os caras nem olham pra ele. Sem dúvida isso aqui é um lobby fraco. Eu não sei como é que eles fizeram. Não sei como é que eles... Tipo, eu acho que é muito difícil bater esse... Eu acho que é muito difícil você... Bater esses recordes de... De quantidade de kill. Dividindo o seu esquadrão, né? Ficando sozinho ou ficando de dupla contra quatro pessoas. Quando você tem um esquadrão de quatro pessoas que é bom. Que são amigos, que jogam juntos, que dão bala. Esses caras não deram bala nenhuma. Nem uma. Estou falando merda. Se eu estiver falando merda, você pode falar aí. Ah, você está exagerando. Os caras que jogaram muito. Mas o que eu estou vendo aqui é... Porra. Outro cara sem tomar uma bala. Eles não tomaram um tiro de sniper. Eles não tomaram um RPG. Que lobby é esse que eles estão jogando? Que não rola um RPG no esquad. Pera aí. Isso aqui está muito estranho, velho. Isso aqui não parece Warzone. De verdade. Ok. Costinha. Beleza. Os caras não acertam um tiro, velho. Ah! Ah, não, galera. O outro vídeo de 121 kills era exatamente assim? Não, não, não. Cara, eles fizeram alguma coisa, velho. Esse aqui é irmão desse aqui, velho. Isso aí não me cheira bem, não. Deixem nos comentários, porque... Eu vi o cara fazendo 25 kills. Seguidas. De perto, de longe, de lado, de frente, de costas. Sem tomar um tiro. Nem ele, nem o parceiro dele. E aí? E aí? Olha como é que eu estou aqui. Eu estou... Como é que eu estou? Espero que vocês tenham gostado dessa conferida aí no vídeo do Vickstar. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário aí. Que eu não vou tomar essa sozinho, não. Estou sendo implicante? Ou vocês viram exatamente o que eu vi? Estou sendo implicante? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Porque o Warzone que esses caras estão jogando aí não é o Warzone que eu jogo, não. Tem alguma coisa aí. Não é possível. Estou sendo chato, velho. Mas eu vi exatamente isso. Vocês me desculpem. Eu não vou ficar... Eu não sou daqueles caras que fica... Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo do outro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho